Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal, gente, vou fazer uma torta cremosa, deliciosa, uma torta de frango com catupiry. Fica bem cremosa, ela é uma delícia, mas é super fácil de fazer. Aqui eu começo refogando todos os picadinhos que eu vou colocar aqui pra poder cozinhar junto com o frango já de uma vez. Então aqui, ó, eu vou colocar já aqui, ó, seis dentes de alho, né? Bem picadinho, amassadinho. Aí eu venho aqui com a cebola. Agora eu venho aqui com o tomate. Aqui foi uma cebola, seis dentes de alho amassado, um tomate, né? Com a semente. E vou colocar aqui um pouquinho de sal. Aqui eu venho com uma colher de sopa rasa, assim, né? De colorau. Agora eu venho com o peito de frango. Aqui tem 300 gramas de peito de frango. Agora aqui, gente, tem meio litro de água. Vou colocar aqui. Imagina aquele cheiro bom, gente, que dá na casa toda. Ó, agora aqui eu vou acertar o sal no finalzinho. Agora eu venho aqui, ó, tampo. Vou deixar 20 minutos aqui, ó, cozinhando. Já, já eu volto. Já tirei a pressão aqui. Tá bem macia. Agora eu vou separar aqui, ó, esse nosso frango, porque eu vou desfiar ele, tá? Vou desfiar ele ali. E aqui, gente, ó, eu vou colocar um pouco desse caldo aqui, uma concha e meia, mais ou menos, que eu vou coar aqui, né? E aí? Esse caldo aqui, gente, eu vou precisar também fazer a massa da nossa torta. E eu vou medir ali depois. E esse caldo aqui, eu vou colocar aqui, ó, no nosso liquidificador, né? E eu vou bater aqui no liquidificador. Eu vou reservar aqui, porque agora nós vamos fazer aqui a nossa massa. Gente, aqui eu tenho 100 gramas de manteiga. Vou colocar aqui, ó, e vou lavar minha mão. Já lavei minha mão, gente. Agora eu vou colocar aqui uma colher rasa, né, de chá, de sal. E vou mexer aqui essa manteiga bem gelada. Vou mexer até que ela fique bem esfarelada. Vire uma farofinha, pra poder eu colocar o nosso caldo aqui. Aí vai mexendo, vai apertando, pra ela ir se misturando todinha aqui com a farinha. Essa massa não é pra sovar. É só pra dar uma misturadinha aqui. Ó, já tá soltando bem aqui, né, a manteiga. Agora eu vou medir aqui o nosso caldo, gente. Ó. Vou medir nessa medida aqui, ó. Tem meio, meia xícara. E vou medir aos pouquinho mesmo. Ó. Aí vai misturando com as pontas do dedo, até ela ficar bem homogênea e soltar bem da mão, né? E aí a gente vai colocando assim, aos pouquinho mesmo. Ó. Foi uma xícara, gente. Quer dizer, meia xícara, não muito cheia, de caldo, do cozimento do nosso frango. Ó. Bem misturadinha. Então, foi meia xícara, não muito cheia, né? Ainda sobrou um pouquinho, né? Aí vocês vão colocando bem aos pouquinho. E ela fica uma massa assim, ó. Bem maleável pra gente poder abrir ela na forma, né? Que vai ser colocada aqui. E vamos lá. Eu tenho uma forma aqui, gente, ó. Essa forma eu não sei a medida dela, mas depois eu vou medir e colocar aí pra vocês, tá? Colocar aqui. Aí vai apertando assim, ó. Eu não untei a forma não, gente, porque já tem bastante manteiga na massa. Então, eu não untei, não. Aí eu vou fazendo assim, ó. Pra massa ir subindo aqui pros lados. Aí eu vou trazendo ela aqui pros lados. Pronto, gente. Olha só. Bem espalhadinha. Agora eu vou levar ao forno, né? Vou deixar no forno 20 minutinhos pra gente poder colocar o nosso recheio aqui. Já desfiei o frango todo. Ó, desfiei ele. E aqui tá o nosso... A metade do caldo que eu coloquei aqui, tá? Pra poder bater no liticador esses legumes assim que foi refogado. Já bati ali, gente. Agora eu sujei só com um pouquinho de óleo aqui, né? Pra poder eu colocar aqui a farinha, uma colher de sopa razoável de farinha de trigo. Aí eu venho aqui, ó, com o nosso molho batido. Agora eu coloco o restante aqui do nosso recheio. Vou ver aqui se tá bom de sal. Ó, que delícia, gente. Colocar só mais um pouco de sal. Deixar cozinhar aqui uns 2, 3 minutinhos aqui, tá, gente? Agora eu vou colocar aqui o nosso frango desfiado. Venho aqui com um pouquinho de salsinha, que eu amo, né? Agora eu venho aqui com 200 gramas de creme de leite, esse maravilhoso, que eu faço aqui no canal. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo pra vocês. Olha que delícia, né, gente? Essa torta fica maravilhosa. Vocês vão se surpreender quando fizer essa torta, viu? Agora eu vou provar, né, pra ver se tá bom de sal. Muito gostoso. Mais um pouquinho só. Agora eu vou deixar, dar mais uma apurada aqui, tá, gente? Gente, uns 2 minutinhos aqui. Já já eu volto. Eu abaixei o fogo, tá, gente? Tem que abaixar o fogo e de vez em quando vocês vêm e mexem pra não agarrar no fundo. Aí eu vou deixar aqui mais ou menos uns 2 minutinhos aqui pra poder ele ficar mais cremoso. Gente, já tem 2, faz 3 minutinhos que eu tô com o nosso recheio aqui no fogo. Agora eu vou desligar e tapa no fogo baixo. Agora, gente, enquanto a nossa massa tá lá no forno, né, eu deixei lá 20 minutinhos. Eu vou esperar esse creme aqui, esse recheio, ficar bem morninho, mais pra frio, pra poder a gente colocar em cima da nossa massa. Agora aqui, ó, vou colocar o recheio, né, que já tá bem morninho. Super cremoso, gente. Vocês não fazem ideia do tanto que é delicioso esse recheio. Agora eu venho aqui, ó, com... Aqui tem 185 gramas de mozzarela. Vou colocar aqui, ó. Ó. Agora eu venho aqui, ó, com o nosso... Esse aqui é um requeijão cremoso. Eu falo que é catupiry de pobre. Ó, mais ou menos umas 250 gramas, né, de catupiry. Gente do céu, olha que delícia. Agora eu vou levar ao forno que já está ali esperando, né, o forno ligado, 180 graus. Até que ele fique bem douradinho por cima. E eu volto a mostrar pra vocês como é que eu vou tirar essa maravilha aqui dessa forma. Então não sai daí, viu? Me aguarde. Ficou 40 minutos no meu forno, 180 graus. Depois eu pus mais 15... Mais ou menos 15 minutinhos pra... No grill. Agora eu vou tentar tirar aqui, né? Olha que delícia, gente. Olha. Gente, deliciosa. Recomendo vocês a fazer essa torta, porque vocês vão amar. Então deixa o seu like se gostou, compartilha essa receita, viu? E se inscreva no canal, ativa o sininho. Você pode ver as receitas que eu vou postando aqui, tá? Eu conto com você também no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!